O melhor treino de corrida para potencializar o emagrecimento. Muitos me perguntam, professor, qual a melhor técnica, o melhor treino para quem busca emagrecimento? A corrida pode ser uma máquina aí para acelerar a queima de gordura. E eu vou te ensinar isso na prática. Eu sou o treinador Tiago Mecabon, um dos maiores especialistas em treinamento de corrida de rua, ex-atleta da seleção brasileira. E todos os dias eu trago um conteúdo exclusivo para você aplicar na prática e evoluir a sua corrida. E hoje vamos falar sobre emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecimento, o ideal é que a gente melhore e acelere o nosso metabolismo. Então não faz muito sentido, por exemplo, você ficar várias e várias horas fazendo a prática de uma corrida leve, por exemplo. Por quê? Quando a gente está com sobrepeso, dificilmente a gente vai conseguir correr distâncias mais rápidas, distâncias mais longas e rápidas. E a melhor maneira de a gente acelerar esse metabolismo para usar a gordura como fonte de energia e que essa gordura possa ser metabolizada e o seu corpo fique queimando isso até 48 horas, nós precisamos trabalhar mais hits de treino. Ou seja, é melhor você ir lá e fazer um hit de 15, 20 minutos do que você fazer uma hora de caminhada, por exemplo. O resultado vai ser melhor quando você acelera esse tipo de treino. Então a gente poderia traçar uma estratégia de pelo menos três vezes na semana. Nessas três vezes na semana, o ideal é que você faça dois treinos para acelerar o seu metabolismo e um treino um pouquinho mais longo, lento, para gerar adaptações no seu organismo e você queimar algumas calorias nesse tipo de treino. Por que não fazer três treinos tão intensos durante a semana? Porque isso pode gerar uma sobrecarga, você pode gerar aí algumas lesões e passar por uma frustração, não conseguir alcançar o seu resultado. Então a gente poderia dividir por três treinos. Por exemplo, vamos colocar aqui segunda, quarta e sexta ou sábado. Vou deixar aqui sexta-feira, mas pode ser sexta, sábado, conforme a sua rotina. Ah, posso fazer terça, quinta e domingo? Não tem problema, vai depender muito da sua rotina. O que eu sugiro você fazer? Pelo menos aí dez minutinhos de aquecimento. Esse aquecimento pode ser uma caminhada acelerada. Você vai fazer depois desse aquecimento alongamentos, alongamentos dinâmicos. Você encontra aqui no meu canal também, esses alongamentos para você poder aplicar. E aí você vai para o treino principal. Você pode começar aí com quinze vezes. Você pode estabelecer por distância ou por tempo. Ou seja, quinze vezes de cem metros com cem metros de caminhada. Então você acelera cem metros, caminha cem metros. Acelera cem metros, caminha cem metros. Ou você pode estabelecer por tempo. Vamos colocar aqui em média trinta segundos. Você acelera trinta segundos, caminha trinta segundos. Acelera trinta segundos, caminha trinta segundos. E depois você finaliza com cinco minutos de caminhada para o seu corpo voltar a relaxar o seu organismo. E aí pode fazer até alguns alongamentos estáticos. Sobre alongamento é um outro tema e você pode encontrar esses alongamentos aqui nos vídeos. Então o primeiro treino, ou você determina a distância ou você determina a questão de tempo mesmo. O segundo treino, professor, mesma estratégia. Dez minutinhos mais alongamentos. E aqui você mantém. Agora nós aumentamos a distância. Pode ser, por exemplo, 200 metros. Ou então, dependendo do seu nível de condicionamento, você pode estabelecer por tempo. Então um minutinho. Você corre 200 metros e caminha 200 metros. Ou você acelera um minuto e caminha um minuto. Você pode escolher qual é a melhor opção para o seu momento. Fizemos dois treinos mais intensos. Agora, lá na sexta-feira, a gente vai fazer um treino um pouquinho mais longo. Dez minutos de aquecimento, mais alongamentos. E aí que você pode estabelecer também por tempo ou por distância. Você pode ficar na casa de cinco quilômetros. Seja uma caminhada acelerada ou você pode até... Eu já consigo correr. Mas é uma corrida um pouquinho mais confort... Um pouquinho mais rápido que a caminhada. Não é uma corrida para você fazer acelerado. Aqui você pode acelerar um pouquinho mais. Mas aqui não. O objetivo é você cumprir a distância. Ou você pode fazer cinco quilômetros. Ou você pode fazer na casa de 30 minutos de atividades. Lembrando que se você ajustar uma boa dieta dentro da sua realidade... E quando eu falo uma dieta, alinhar a sua alimentação. Não privar de tudo. Ah, agora eu vou cortar tudo porque eu vou emagrecer. Não funciona assim. O seu corpo é inteligente. E aí você vai ficar naquele efeito sanfono. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Quando você usa essas estratégias para acelerar o seu metabolismo... Você vai potencializar e utilizar a gordura como fonte de energia. E quando você faz esse tipo de HIIT, por exemplo... Você pode fazer na esteira também. Se você não quer ir para a rua... Quer fazer na esteira... Você pode fazer na esteira. Você pode ficar até 48 horas queimando gordura. Então a corrida vai trabalhar ao seu favor. Mesmo na terça-feira que você vai estar descansando... O seu corpo está trabalhando. Principalmente para quem já passou dos 30, dos 35 anos. Que aí a gente precisa voltar a ajudar o seu organismo a acelerar esse metabolismo. E na outra semana você segue a mesma estratégia. Você pode aumentar o nível de dificuldade. Por exemplo, aqui... Fez aqui no terreno plano. Aqui você vai repetir esse treino... Num terreno com um pouquinho de angulação. Então você sobe... Você pode fazer... Sobe rápido... Volta numa caminhada acelerada. Sobe rápido... Volta numa caminhada acelerada. Então você vai mudar o nível de estímulo. Imagina que o seu corpo vai entrando em platôs. E você tira ele da zona de conforto. Você faz estímulos diferentes. Aqui se você pode repetir ou então até mesmo avançar. Vou fazer 1 minuto e 30 de corrida com 1 minuto de caminhada. Então você vai progredindo esses treinos. Pode repetir a cada 15 dias e avança para um próximo nível. Vai depender muito de como está reagindo o seu corpo. Como você vem se sentindo em cada treino desses. Espero ter contribuído para que você entenda como acelerar o seu metabolismo. Como você pode aplicar a corrida para emagrecer. Virar uma máquina de queimar gordura. Mesmo que você esteja começando do zero. Professor, eu nunca corri. Você pode estar usando menos repetições. Começa com 8... Vai entendendo a sua realidade. Aqui eu coloquei para alguém que já está no primeiro degrau. Já deu os primeiros passos na corrida. Mas se você ainda não deu. Você pode começar com 5, com 8. Começa com doses baixas. E depois você vai aumentando no decorrer das semanas. Então fica aqui a minha dica se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal. Deixe as suas dúvidas nos comentários. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.